É o WG Splat Fuck, tá bom? Diretamente é... Fábio, só vem soltar Restante Love Fuck Fábio, só vem soltar Hoje eu acordei e pensei Quando te olhei pro chamar meu anjo doce Certeza foi dos que me trouxe Me encontrava perdidão em meio a desilusão e mó luxúria O teu amor me trouxe a cura Então fechou, gata fechou A nossa vibe combinou meu coração Por te bater e agora é só você E eu e nosso amor é tipo sintonia pura Então quero ver quem não segura Ela disse que não liga pra nada não Se eu vou de carro ou a pé, paguei busão Ando de bike ou de moto, minha condição Só disse que comigo vai estar E com ela posso contar então Gata linda, sabe? Tô tipo Cris e eu tô tão na sua E essa noite eu quero te deixar nua A luz da lua Fumando pra relaxar Saiba por onde você quiser Eu vou estar, sei lá Então vamos viajar, pegar uma praia Curtindo um ponto só à beira Mas dizem que é química, conexão, destino E chamem do que quiser Eu só quero tá contigo Vontade de Deus, deixada de um cupido E de repente você me olhando E com carinho ela pede mais Sempre é demais Minas cê tira minha paz Que é sempre mais Com seu metro e sessenta Dança em câmera lenta Vem, vem, fala Que também fode no hard E com vontade Bagulho doido Eu e ela é tipo casal Bonnie Clyde Não dá pra entender Não tenta entender Não, não, yeah, yeah Pois já dizia o chorão Pois só os loucos sabem Sabem, sabem, só os loucos sabem Sabem, só os loucos sabem E só os loucos sabem Yeah, yeah, só os loucos sabem Sabem, só os loucos sabem Sabem, só os loucos sabem E só os loucos sabem Yeah, yeah, yeah Dizem que é química, conexão, destino E chamem do que quiser Eu só quero tá contigo Vontade de Deus fechada de um cupido E de repente você me olhando E com carinho ela pede mais Sempre é demais Mina cê tira minha paz Que é sempre mais Com seu metro e sessenta Dança em câmera lenta Vem Que também fode no heart E com vontade Bagulho doido Eu e ela é tipo casal Bonnie e Clyde Não dá pra entender Não tenta entender Não, não Yeah, yeah Pois já dizia o chorão Pois só os loucos sabem Sabem Só os loucos Sabem Sabem Só os loucos sabem E só os loucos sabem Yeah, yeah Só os loucos sabem Sabem Só os loucos sabem Sabem Só os loucos sabem E só os loucos sabem Yeah, yeah, yeah Diretamente Restore de Love Fuck É o WG Splat Fuck, tá bom?